Prontinho, máscara de cílios aplicada, agora é hora de aplicar o batom, né? O nosso novo lançamento da Eudora, da linha Glam, do ciclo 9, que é o batom matte blur segunda pele. Então vamos dizer o que vem escrito aqui na caixa, porque vocês sabem que eu gosto de ler as informações da caixa, né? Então diz aqui, ó, novo batom matte blur, efeito segunda pele com conforto sem igual. Sinta você também. Uma passada, uma experiência inesquecível. Testado e comprovado por neurociência, teste revela o que você realmente sente sem precisar falar. O novo batom matte blur traz a leveza e o conforto do efeito segunda pele com altíssima pigmentação. Nove em cada dez mulheres aprovam essa nova sensação. Desenvolvido com tecnologia blur, que possui micro esferas invisíveis que se fundem a pele, garantindo um acabamento impecável, extremo conforto e segunda pele incomparável. Adicional a isso, possui ácido hialurônico em sua formulação, que garante tratamento aos lábios e mantém a hidratação. Não resseca, não craquela e não escorre. Modo de uso, aplique o batom sobre os lábios com o pincel até chegar no acabamento desejado. Reaplique sempre que precisar ou que quiser. Primeiro, então a pigmentação é matte e o conforto do primer de lábios, né? Tipo um balne, deve ser isso, acredito? Não sei, vamos ver. Matte blur é a nova geração do seu batom. Tecnologia segunda pele, micro esferas blur, de pigmentos e ácido hialurônico. Matte extremamente agradável e confortável e flexível, como uma segunda pele para os lábios. Então tá, peguei aqui o que eles querem passar aqui, que esse batom, ele tem que ficar tipo como uma segunda pele. Então, tipo, tem que ficar mega agradável aos lábios. Ele foi desenvolvido em cinco cores, que são, ó, deixa eu ver aqui com vocês, ó, lilás suave, avelã natural, o magenta instigante, vermelho fornalha e o bordô profundo. É isso, sim, são essas cinco cores. Gente, eu peguei duas cores pra mim, vocês sabem que eu sempre invisto em produtos pras minhas clientes poderem testar e conhecer. E também pra eu vir aqui, usar, testar e mostrar pra vocês. Então, eu peguei duas cores, eu peguei o bordô profundo, esse daqui, deixa eu mostrar aqui a caixinha pra vocês, ó. A embalagem é linda, essa embalagem toda quadradinha aqui, ó, né, ela não é arredondada, ela é toda quadradinha. E ela é fosca, olha que lindo. E tem esse, essa tampinha aqui, ó, que dá até pra usar como espelho. Linda, linda, linda. Então, eu peguei a cor bordô profundo e peguei a cor lilás suave. Eu tô super curiosa com essa cor lilás suave. Eu vou aplicar ele porque ultimamente eu tenho usado bastante batom vermelho nos vídeos, né? Então, eu vou aplicar essa cor aqui, ó, o lilás suave também porque eu tô bem curiosa com relação a essa cor. Então, vamos lá. Eu vou deixar o espelho, eu vou usar, eu vou aplicar aqui olhando pro espelho, tá? Então, eu vou olhar pra baixo. Vamos abrir aqui. Veio o batomzinho aqui no pincel, vamos começar. Gente, cheiroso, muito, muito cheiroso. Cheirinho doce, que me lembra chocolate. Tem cheirinho de chocolate, ao meu ver, tá? E a espalhabilidade desse batom, vocês não têm noção. É muito, muito fácil de espalhar. Ele é confortável de espalhar, tá? Vamos lá. 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 Batom aplicado, gente, que cor linda Olha isso Bom, vamos lá, vamos falar um pouco do batom Adorei essa cor, adorei, apostei na cor certa Eu amo esse tipo de cor, achei muito linda Nossa, esse vai ficar lindo também No próximo vídeo eu vou usar ele, tá? Vamos lá falar um pouquinho sobre esse batom Gente, cheiro de chocolate Cheiroso demais Cheiroso demais Ele tem um cheiro doce e que lá no fundo me vem Eu lembro, o cheiro dele me faz lembrar chocolate Outra coisa Espalhabilidade Ele espalha de uma forma muito, muito agradável Muito fácil Espalhabilidade fácil Por quê? Porque a textura dele, na minha opinião É mousse Parece que você tá aplicando um mousse na boca Então assim, é muito fácil de aplicar Muito fácil mesmo Outra coisa que eu quero aqui Deixar a minha consideração aqui pra vocês Ó, ele ainda não tá seco Não sei se ele vai secar Agora são sete e meia da noite E eu estou vindo, tô na banho E aí eu lembrei de ver o batom Se ele ia transferir e tal Então eu vou colocar esse videozinho em algum lugar No meio do vídeo que já ficou enorme Mas são dessas, tá? Vou incluir aqui pra vocês Incluir pra vocês Aí O batom, né? O lance de transferência e tal É que eu tô com todos os meus dedinhos sujos de batom Que depois que eu terminei o vídeo Eu fui fazer live com vocês lá no Instagram Eu fui conversar nos stories Fui separar o pedido das clientes Enfim Ó, eu vou usar esse dedinho aqui Que não tá sujo Ah, a gente veio bem pouco Nem dá pra dizer que transfere, né? Olha só De novo Vou com esse pequenininho aqui Tô vendo que eu tô apertando, né? Ó, ele transfere bem pouquinho Mas é por conta desse lance De ter, né? Essa sensação de segunda pele, tá? Então, ó Ele transfere bem pouquinho Então, se você usar ele Carrega ele na bolsa Porque provavelmente quando você comer Você vai precisar fazer retoque, tá? Mas, gente Tô apaixonada por esse batom Outra consideração Que eu quero deixar aqui pra vocês É o conforto Esse batom Ele deixa a boca É muito confortável, gente É realmente É essa sensação que eu tenho De segunda pele nos lábios mesmo Porque é muito conforto mesmo Pra um batom E aí